Alô, alô, fala galera, tranquilidade, Chief is here, mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado pela presença, não esqueça de deixar o seu cripto like, e eu vou comentar um negócio do vídeo de hoje, tem algumas coisas de videogame para comentar, mas eu estou muito triste, vou falar a real é essa, muito triste com a situação que eu fiz um vídeo ontem, eu comentei, eu acho que é lamentável você ver a situação que está o nosso bananil, quantidade de gente defendendo bandido condenado, cara, é um negócio, uma situação triste demais, e não querem ouvir, sabe, eles não querem ouvir, você fala, você mostra, Você, cara, não é possível que você está enxergando isso aqui, não é possível, eu estou te mostrando, eu estava conversando com um cara que segue o canal aqui, eu não sei como que um petista me segue, eu não consigo entender, porque eu não sei se vocês sabem, mas os canceladores são tudo da turma de lá, são todos esquerdistas, e o caralho, eu não entendo, eu não entendo. Você estaria, pô, Tiff, eu gosto de você, bacana o seu trabalho, mas está do lado dos caras que quis arruinar minha vida com difamação, imputação de crime, eu não consigo entender, mas enfim. E o cara, assim, conversando com um cara ali no Twitter, sem ofender, sem nada, que eu, cara, eu estou tão triste com a situação que eu não consigo nem me xingar esses caras, eu não tenho nem vontade, sabe, de mandar tomar no cu, eu falo, mano, vai tomar no seu cu. Eu não consigo, sabe, eu quero tentar entender a mente dos caras, e assim, conversando com um cara, eu fui fazendo algumas perguntas, assim, olha lá no meu Twitter. Ele, ele sabe que o Lula é um ladrão, ele sabe disso, né, ele assume, ele não sei, não sei o que, papapá, mas ele tenta tudo jogar contra, tipo assim, ele fala assim, Ah, mas eu aposto que se o Bolsonaro um dia for comprovado que ele fez corrupção e for preso, você vai defender ele. Olha a mentalidadezinha dele. Eu falei, óbvio que não, cara, óbvio que não. Se você for lá me provar, o cara foi preso, o cara foi condenado, preso por causa de corrupção, é óbvio que eu não vou votar nesse cara, mano. É óbvio. E ele queria usar isso, esse se, pra justificar ele estar votando num ladrão condenado. Cara, eu quase chorei de tristeza, cara. Eu quase chorei de tristeza. Quem acompanha o meu... Minhas lives, né, sabe que eu sempre caguei pra esse trem de patriotismo e bandeira do Brasil. Essa camisa é do Palmeiras, inclusive. Bandeira do Brasil, patriotismo, sempre tirei um... Só que eu tô achando que eu sou mais patriota do que eu achava. Eu sempre tirei um sal, eu sempre caguei, tá ligado? Falei, ah, mano, que bagulho de bandeira, patriota, tá ligado? Minha mente sempre foi, mano, faz o seu trabalho. Tenta fazer o melhor em volta, né, da sua família, dos seus amigos. Foca aqui. Foda-se esse trend de, ah, preocupado com patriotismo, bandeira. Só que eu fiquei tão triste com essa situação que tá o Bananil. De ver tanta gente, mas tanta gente apoiando um cara que tava preso, mano. O cara te roubou. Quinze anos te roubando, velho. Quinze anos. Mensalão, petrolão, copa, os desvios da Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, na cara de todo mundo. E o cara, eu vou votar nele porque o Bolsonaro, ele, uma vez, ele falou que é... Chamou homossexual de viado. Ah, mano, olha, eu vou falar com o seu negócio, viu, cara. É pra ficar triste demais com um trend desse. Pra ficar triste demais. Enfim. Vamos pro assunto do vídeo. Então, assim, eu não tô... Tô vendo que tem uns negocinhos de Xbox. Tem muita coisinha pra zoar o Playstation ali também, pra tirar os caras do sério. Mas, mano, na moralzinha, eu não tô nem com cabeça pra isso, cara. Nem com cabeça pra isso. Sinto muito aí a galera aí que acompanha o canal por causa disso. Mas, velho, puta merda. Tô vendo uns negócios aqui que, olha, é uma coisa mais triste que a outra. Uma coisa mais triste que a outra. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Nicolas Ferreira. Foi o deputado federal mais votado do Brasil. Mais votado da história de Minas Gerais. Eu votei nele, né. Ah, mas o Nicolas... Mano, sei um dia. Eu disse, cara, cometei algum tipo de corrupção. For condenado e preso, eu não voto mais nele. Acabou. E acabou. A galera quer tanto falar de moralidade, não sei o quê. E tão votando em ladrão, mano. Condenado. Eu não vou nem entrar muito... Agora, nesse segundo. Já, já a gente vai entrar nesse assunto. Na questão da ideologia. Se o cara quer ser um lunático socialista, achar que Cuba é o paraíso, Venezuela, não, não é tudo isso que dizem, não sei o quê, blá, blá, blá. Se a questão é essa, né, do cara ser esquerdice, sempre não tem problema. Não tem problema entre aspas, mas enfim. O pensamento do cara, o cara cresce... Eu acho que cada um tem a sua experiência. Cada um cresce de um jeito diferente, pensando diferente. Às vezes, algumas coisas que o cara passou na vida, ele viu na vida, fez ele ser um cara mais à esquerda. Outros, mais à direita. Outros conseguem enxergar a solução desse jeito. Outros, de outro jeito. Beleza. Uma coisa, outra coisa também é negar os fatos. Né? Que a Venezuela é uma ditadura. Que a Cuba é uma ditadura. Que a Argentina tá indo pro saco. Os caras tentam negar até a Coreia do Norte, a ditadura da Coreia do Norte. Não, não é bem assim que é. Aquela é uma maravilha. Olha esse TikToker aqui, ó. Que é patrocinado pelo governo de lá. Tá ligado? Aí você olha assim, você fala assim, mano... O cara não quer enxergar a verdade na cara dele. Tudo bem você achar lá... Ó, socialismo, não sei o que. Outra coisa é negar os fatos. Né? Outra coisa é negar os fatos. Isso. Enfim. Mas enfim, vamos mostrar aqui. Ah, cara, eu vou falar com vocês, viu, galera. É um negócio que é foda. Mas eu tô tentando fazer um pouco que eu posso, né? Eu não tenho mais o alcance que eu tinha, talvez, né? Na época do YouTube, né? Aqui na CosTV. Apesar que as médias de views são bem altas aqui. Agradeço aí pela presença. Mas eu tento fazer um pouco da minha parte. Tem muita gente que me segue que é a turma dos Uncap, dos Libertários. Depois eu vou fazer um vídeo especial pra eles também. Já comentei em live. ver isso, né? Mas enfim. Então aqui o que aconteceu? O... O Felipe Neto, ele fez uma postagem, né? E o Nicolas Ferreira fez um vídeo desmentindo a postagem do Felipe Neto. Eu não vou mostrar o vídeo todo. Depois o Felipe Neto respondeu também. Eu não vou mostrar o vídeo todo. Eu quero pegar uma parte. Pra vocês terem noção como que foi essa... Esse debate deles. Então mais ou menos isso. Essas foram as postagens do Felipe Neto, né? Coisas que você precisa saber. Presidente não pode liberar drogas. E Lula não discursa isso. Aí o Nicolas foi lá, mostrou um discurso do Lula pró-drogas. E também mostrou que um presidente, dependendo do tipo de juiz do STF, que ele coloca... Ah, o juizado tá mandando e desmandando em tudo. Ou seja, querendo ou não, de forma indireta direta, o presidente influencia na decisão ali. Deixa eu só pegar uma água aqui. Aí depois, Lula é cristão. Agora eles estão tentando bater nessa tecla, né? Não, ele é cristão e tal. Aí o Nicolas fala assim, não, não adianta falar que é cristão e não agir como um cristão. E aí ele mostra o Lula lá na frente do... Ele vai mostrando aqui. Então o Lula é isso aqui, um transcristão. Ele discorda de tudo da Bíblia, mas ele se sente. Mas eu vou parar de falar e vou deixar ele falar. A pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. O que eu acho e que eu briguei a vida inteira é pela dificuldade da pauta da coisa. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala, 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 fala. Enfim, então basicamente foi esse o vídeo do Nicolas refutando, né? Ponto a ponto as coisas que o Felipe Neto postou. Mas uma coisa me chamou muito a atenção, principalmente na resposta do Felipe Neto. Olha isso aqui, ó. O Felipe Neto tenta desmentir, né? O Brasil não vai virar Venezuela. Tanto que em 13 anos de PT, nada desse sentido foi feito. A galera acha que esse negócio de virar Venezuela é assim, ó. Não, no dia 1º de janeiro, o Brasil já tá igual a Venezuela. Não é assim. Isso aí é uma construção de décadas. Décadas. E o próprio Lula já falou isso. O Nicolas coloca no final aqui, ó. Vamos assistir aqui, ó. O que ele tá fazendo. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá pra você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer pro Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada pra implantá-lo. Acredito nisso, trabalho pra isso, acho difícil, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente pra implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos pra implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Nós precisamos plantar agora pra colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto, é pra isso que eu aposto. Cara. E eles não conseguem entender que isso tá acontecendo, né? É só ver. Olha isso aí, olha os discursos de Felipe Neto. Não, a gente não vai virar uma Venezuela. Não. Mas estão sempre. Olha a quantidade. Isso já tá acontecendo. Olha essa geração. Olha o tanto de jovenzinho que tá falando que é comunista e botando o cibozinho da foice e o martelo e blá 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 e blá 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 e eu sou comunista, eu sou socialista e blá 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 blá. Eles já estão fazendo essa... Já estão plantando há muitos anos, né? Se a gente tem uns jovens hoje de 15 a 20 e poucos anos com essa mentalidadezinha, faz as contas pra mim em qual geração eles nasceram. Faz as contas aí. É a geração do PT. Então isso aqui que ele falou é um projeto pra 40, 50, 60 anos. E eles estão fazendo isso. Eles estão mudando a cabeça. Eles estão votando num bandido condenado por corrupção. Então, como que não consegue enxergar isso? E aí assim, aí o Felipe Neto foi responder esse vídeo, né? Cara, não respondeu nada. Assistam. Eu não vou postar aqui, mas assiste lá. Ele não respondeu porra nenhuma do que o Nicolas mostrou. E eu vou mostrar aqui uma parte. Essa parte pra mim foi a pior, né? Aí, olha o que o Felipe... Ele acha que é uma piadinha. Olha, se liga assim, ó. Vou ter que achar aqui, peraí. Essa parte é da Venezuela. Vamos ver aqui. Ah, entendi. Então, relações são o que definem o como uma pessoa pensa, né? Mentira. E esse quadro aqui agora eu vou inaugurar os coincidências da vida. O Daniel Ortega, que é aí a mig... O presidente decide o que o STF faz. E foi dessa forma que a Dilma decidiu o próprio impeachment. E o Lula decidiu a própria prisão. Faz todo sentido, chupetinha. Quarto ponto. Brasil não vai virar Venezuela. Tanto que em 13 anos de PT, nada nesse sentido foi feito. Mentira. E esse quadro aqui agora eu vou inaugurar os coincidências da vida. Aí o Nicolas, ele mostra, né? O Daniel Ortega, que é aí amiguinho de Lula, tirou a CNN do ar na Nicarágua. Ah, entendi. Então, relações são... Olha como é que ele faz a jogada. Ele corta a argumentação no meio. E definem o como uma pessoa pensa, né? É porque lá na Arábia Saudita o cristianismo é proibido. E se você falar alguma coisa contra o ditador, você é até esquartejado. Baixando na camerazinha. O cara posta uma relação internacional do Bolsonaro, que tem com o Brasil, de certa forma, até onde eu saiba, é um país muito neutro com isso. O Brasil conversa com os Estados Unidos, conversa com a China, conversa com a Rússia, conversa com a OTAN. Tem que regulamentar as redes sociais. Porque se eu votar, eu também vou regular os meios de comunicação. E ali, ó, você vê que o... O Felipe Neto, ele cortou essa parte desse vídeo. Não dá pra você pegar o... E aí, no final, ele vai comentar sobre isso. Que faz parte da argumentação do Nicolas. Se liga. Enfim, ele perde um tempo mostrando um monte de vídeos do Lula falando sobre regulamentação da mídia. E termina também mostrando aí... Por que vai ignorar isso? Falando da Venezuela, que a Venezuela é isso e aquilo. O mesmo blá, blá, blá de sempre. Ué, você não tá respondendo. Você entendeu? Ele fala da regulamentação da vida, da mídia. Ele fala ali da Venezuela, blá, blá, blá. E não provou nem por um segundo que há um plano de implementação de uma ditadura comunista no Brasil. É possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá pra você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer pro Brasil. Decreto-lei número 1, socialismo alacubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada pra implantá-lo. Acredito nisso, trabalho pra isso. Acho que... ...blá, blá de sempre. E não provou nem por um segundo que há um plano de implementação de uma ditadura comunista no Brasil. Nem por um segundo. Porque eles não conseguem provar o que não existe. E só pra vocês não caírem nessa falácia. Sabe quais países têm regulação de mídia? Canadá. Alemanha. Reino Unido. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a mídia é regulamentada. E no Brasil, há projetos antigos de regulação de mídia em vigor nesse momento. É. Há regulamentações e regulamentações, né? Meu Deus. Uma coisa é uma regulamentação num país que você tem liberdade de expressão, né? Agora imagina o Lula escolher qual regulamentação vai ser essa. Meu Deus, cara. Vocês entendem por que ele tá do lado do cara, mano? Esse cara, ele vai tá com um escudo tão grande. Mas tão grande. A única coisa que se quer fazer é melhorar, atualizar, um debate no Congresso Nacional. Não tem nada sobre censura sendo debatido. Ele mente. Enfim, qual é o resumo? Chupetinha prometeu tudo, entregou, foi nada. Fraco? Muito fraco. Não conseguiu provar que as coisas que eu falei eram mentiras. Provou e você não respondeu nada. Sua resposta foi falar o que ele falou e falar blá, blá, blá? Mas isso não é resposta. Pelo contrário. A única coisa que ele conseguiu provar foi a própria burrice. E ele ignorou o vídeo, mas perceba que ele vai falar desse vídeo já, já. Quer ver, ó? Ele deixa lá no finalzinho. E eu garanto, Chupetinha, que eu não vou te responder de novo, tá? Isso não vai virar um debate. Você faz vídeos sobre mim há cinco anos e eu sempre te ignorei pela sua insignificância e pelo fato de que o que você quer é palanque. Esse vai ser o único que eu vou te... Palanque. O cara já foi eleito, mano. Pelo amor de Deus. ...te dá. Foi só pra provar a sua burrice. A partir de agora, você vai voltar a ter o meu completo desprezo. E por fim... Ó, lá no finalzinho do vídeo ele vai comentar sobre essa parte aqui, ó. ...e ele termina o vídeo dele mostrando um vídeo do Lula de 200 anos atrás. E eu não gosto de fazer isso. Eu acho que as pessoas evoluem e mudam, né? O Lula mudou e evoluiu. O Bolsonaro... O Lula mudou e evoluiu. É mesmo? O que o Lula fala que ele não quer mais fazer isso aqui? E outra... Ele acha... Isso aqui não é piadinha. O que ele fez e depois ele achou que... Ah, hoje em dia a piada é pesada. Eu não vou mais fazer. Isso aqui é um projeto ditatorial que ele mesmo falou que é uma questão de anos, décadas pra implementar. Não é do dia pra noite. E tá sendo implementado na cabeça de vocês todo dia. Todo dia. Basta ver essa geração que acha legal ficar censurando os outros na internet quando é conveniente. Né? Que acha legal... Ah, vamos taxar esse cara aqui de racista, nazista, fascista? Assim ele vira o nosso inimigo e assim tudo que acontecer contra ele, mesmo ele não tendo um processo legal, uma condenação, nada, tudo que acontecer de ruim nele na vida dele é justificável porque ele é um fascistinha. Porque eu chamei ele de fascista, então ele é. Então tudo que acontece com ele é ok. Meu Deus. E eles não conseguem enxergar. É impressionante. E aí, ele bosta um vídeozinho, aí ele tenta... Olha que o Lula mudou, ele cresceu, ele evoluiu. Evoluiu, mano. Esse cara tá achando que é brincadeira o negócio? Sonaro não. É porque ele fala pra criança, tá ligado? Adolescente, jovem merda, então eles caem nesse par. Então eu vou deixar aqui um vídeo do Bolsonaro de 200 anos atrás pra gente encerrar aí ele tenta rebater todo o plano de poder do Lula com esse vídeo aqui. Vou mostrar. Nosso vídeo. Beijo, chupetinha! Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Isso. Meu pai, eu conversei com meu pai hoje, nossa, se você falava do Lula perto do meu pai, meu amigo, sai de perto. Meu pai, ele votou no Lula também. todo mundo achava naquela época que ele era um cara honesto. Ele se provou não ser. Ponto. Final. E fora que tem muita gente falando, ah, mas ele já tinha falado isso aqui, por que, não sei o que. Até porque naquela época todo mundo tinha um celular pra ver tudo que era falado em todos os lugares, né? Meu Deus. É surreal, tá ligado? É surreal. Ele evoluiu, gente. Ele evoluiu. Mano, isso aqui é tão perigoso. Às vezes a gente fica falando da economia, né? Que o PT vai estragar de novo, corrupção do caralho. Mas isso aqui eu vejo como uma parada mais perigosa de todos. Imagina se nós já temos essa geração de ditadorzinhos no Twitter, né? Todo mundo achando que você não pode falar, você não pode ter conta aqui, você não pode se expressar, você não pode isso, você não pode aquilo. Você imagina daqui a mais PT as próximas gerações ainda. Lamentável. Lamentável. E pra finalizar, né? Pra finalizar, se liguem aqui, ó. O Felipe Neto, né? Antes das eleições lá, ele tava lá, foi na época ali do Covid, né? Ele pegou o Covid, aí parece que o Neymar ajudou ele lá na França. Tava lá na França, né? Curtindo o comunismo lá. E aí, é... Ele foi lá, né? Encontrou com o Neymar, tirou uma foto, postou no Instagram dele, né? Conta comigo pra vida, irmão. Ai, Neymarzinho, toca aqui, ó. Aí aconteceu. O Neymar, nesse vídeo do Nicolas, né? Que eu passei todo o contexto aqui pra vocês. Nesse vídeo, o Neymar foi lá e aplaudiu o vídeo do Nicolas contra, né? Mostrando as mentiradas do Felipe Neto, né? O Nicolas foi lá, fez o vídeo, o Neymar foi lá e aplaudiu o vídeo do Nicolas. Aí a pergunta é, por que que o Felipe Neto não tá comentando sobre o Neymar, não está atacando o Neymar, igual ele faz com todo mundo que vota no Bolsonaro? Né? Ou pra quem não sabe, o Neymar, ele declarou voto ao Bolsonaro também. Por quê? Porque o Felipe Neto sai chamando todo mundo de fascista, de nazista, do caralho a quatro. Uma coisa é você chamar um cara na internet que ganha um salário mínimo no mês e te refutou, te rebateu ali alguma coisa que você falou, você vai lá e chama o cara de fascista, de racista, de nazista, o caralho a quatro. Chama o Neymar aí, chama o Neymar, vai lá, vai pra cima dele, mete o louco. Por que que ele não faz isso? Porque ele sabe muito bem, né? Ali, aqui não tem jogo. Aqui não tem brincadeira. aqui o poder aquisitivo, o poder de influência é N vezes maior. N, N, N vezes maior. Então é fácil. Aí aqui, qual que é o discurso, não só dos seguidorzinhos do Felipe Neto, qual que é o discurso? Ah, o Neymar está perdido, ele não está sabendo das coisas que estão acontecendo. Ah, tadinho. Ai, vai Hexa, eu quero Hexa. Esse é o papo. Né? Mas na hora que é um cara, ó, que está pegando no batente aqui, ó, todo dia de manhã, acordando cedo, vai lá e responde alguma coisa, um cara que está lá sustentando mãe, sustentando mulher, sustentando filha, é o nazistão do mundo. porque sabe que o cara não tem poder de influência, o cara não tem poder aquisitivo para meter um processo muito bem dado no rabo dele, né? Então, assim, fica aí para quem quiser enxergar. Fica aí para quem quiser enxergar. Beleza? É isso aí, cara. Eu não sei se o conteúdo dos vídeos vão ser nessa pegada nas próximas. Comentem aí. É porque realmente eu estou muito indignado com essa parada, mano. Muito indignado, muito triste. Essa é a palavra triste. Não adianta. Os caras vêm, cara, o cara vem para mim e fala assim, chora mais, o Lula vai ser presidente. Tipo, o cara está condenando o nosso país e ele está vindo para mim e fala para eu chorar mais. É foda. Valeu, galera. Tamo junto aí. Um abraço.